Ó, começa hoje aí a terceira reunião da Força-Tarefa para a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no Centro de Convenções de Teresina. E os encontros são restritos e serão realizados até sexta-feira, dia 24. E a nossa repórter Bruna Leão tem detalhes da programação de hoje, né? Ela tá ao vivo e vai trazer informações. Bruna, você tá na ponte, eu já vejo assim uma movimentação gigantesca, hein, Bruna? Bom dia, Stefânia, é isso mesmo. Olha só, primeiro eu queria te pedir desculpas, eu tô aqui com o celular no ouvido porque eu tive um probleminha no fone. Mas sim, a movimentação aqui tá enorme, a gente teve até dificuldades pra conseguir estacionar, justamente porque muita gente tá se dirigindo ali até o Centro de Convenções pra acompanhar a reunião do G20, tá certo? Na segunda-feira a gente teve a abertura do evento pra sociedade civil e hoje estão reunidas 41 delegações, sendo 27 delas de países e outras 14 de organizações como a Unesco, como a Unicef. Como você bem falou, essa é a terceira reunião da Força-Tarefa pra construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Serão ao todo três dias de evento aqui na capital, com visitas a locais de combate, né, que tem programas de combate à fome, principalmente com relação à agricultura familiar. O primeiro local que vai ser visitado lá no último dia, no dia 24, é a Horta Comunitária de Ave Verde e também a Quitanda da Agricultura Familiar, lá no Espaço Rosa dos Ventos, que fica na Universidade Federal do Piauí. Lá na Universidade Federal do Piauí, Stefania, é um programa muito bacana em que os produtores têm um contato direto ali com os consumidores, gerando emprego e renda, uma vez que eles usam aquele espaço pra comercializar os seus produtos. A gente tem equipe lá no Centro de Convenções fazendo toda a cobertura do G20, nós vamos acompanhar esses três dias de evento. E, por enquanto, essas são as informações, eu volto com você aí no estúdio. Bruna, muito obrigada aí pela informação e a gente pode ver uma grande movimentação, tanto assim aos redores aí, né, gente, de onde está acontecendo o evento. E que bom que nós estamos sendo aí palco, como a gente vem falando diariamente aí, de grandes potências aí e mostrando a nossa potência, que é o Piauí, que é a Teresina. Espero que isso venha mais e mais frutos bons pra gente, né? Obrigada, Bruna. E a gente vai, você vai poder acompanhar também durante toda a programação e no nosso portal 10mais.com, tá certo? Obrigada.